Uma função um pouco diferente, mas eu abracei a ideia do professor, estou querendo desempenhar da melhor forma, não importa o que ele for jogar, eu quero me doar, me dedicar ao máximo, muito feliz em poder dar as duas assistências e conseguir a primeira colocação do grupo. Eu perguntei agora há pouco para o Thiago, é um Atlético leve de Wesley Carvalho? Parece ser um time mais solto. É, é bastante jovem, então a gente procura dar o nosso máximo, porque tem sempre substituição, então não importa se a gente joga um tempo, dois, a gente vai sempre se doar ao máximo, a gente vai treinar sempre cinco para repor e desempenhar da melhor forma. Time brasileiro ou estrangeiro? O que vocês preferem nas oitavas? Ah, o estrangeiro, né? Para o Libertadores tem que ser time estrangeiro. Por quê? É gostoso jogar contra time estrangeiro? É gostoso, é diferente, é outro clima, é uma felicidade imensa isso aí. Outro Obrigado.